Fala galera, primeiro jogo do dia aqui, hoje maluquinhos e acho que o outro nome do time é Santos Primeiro jogo do dia aqui, depois com o Spartan, valendo o troféu lá e vai ser top E hoje eu vim preparado, dois jogos, mas já comi uma barrinha de proteína, trouxe Gatorade Então hoje eu tô preparado, e hoje com a Murales do Rafael Cabral, vamos pra cima Bora galera, essa NGA Murales aqui ó, tem proteções de dedo top demais Mas ao longo do vídeo vou falando mais sobre ela, se der né, mas se não, se você já quiser garantir só NGA, pode ser a Legacy Evolution, a Legacy, Abril, vai lá no site da NGA e usa meu cupom FERRARI15 Pra ter 15% de desconto, vamos pra cima Oh bebe, oh bebe Oh, vão ter atenção aí atrás O que é isso? O tacante deles corre muito, nosso time não consegue acompanhar não, terceiro já que ele sai na cara do gol Ainda bem que ele deu um tapa muito forte, senão provavelmente tira mais um gol, ele tira muito bem do goleiro Chute bom do cara né, mas acho que eu tava nela aí, deu briga lá, briga não, é confusãozinho Expulsou o nosso porque o cara tava saindo de campo sendo substituído, mas ele tirou a camisa dentro de campo e foi expulso A gente tá enrolando dois a zero, primeiro tempo, com expulso, vou ter trabalho Vamos lá galera, segundo tempo, menos um, dois a zero Defesinha boa com o pé né galera, fui bem, vamos lá, sua bateria já tá acabando Vem lá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vai pra cá Ya vai vou melhorar só no próximo campeonato O goleirão lá fez duas defesas seguidas, uma cara a cara, depois de mão trocada e bateu no travessão, defesão, tá? Pô, essa foi top. Caramba, quebrou a perna do cara ali, véi. Deu pra ouvir até o estalo. E pior que foi bola. Que isso, quebrou a perna do cara, tá louco. É, galera, infelizmente o jogo acabou, o cara quebrou a perna. O próximo vídeo, que agora já vai começar, é valendo troféu, vamos lá.